A Guarda Municipal prendeu um homem que estava com drogas no subúrbio de Salvador. Veja agora a reportagem aqui no QVP com Barreto Neves. Jonathan Ferreiro dos Santos foi abordado no bairro de Plataforma por agentes da Guarda Municipal, equipe Rondas da Capital, Rondac. Em Poderto Jovem estavam dezenas de pedras de crack, além de papelotes de maconha e cocaína, embalados em sacos plásticos, os entorpecentes já estavam prontos para a comercialização. O suspeito foi trazido aqui para a 5ª Delegacia no bairro de Ipiripiri, onde foi autuado por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça. Olha, violência aí, hein? Violência motivada muitas vezes pelo tráfico de drogas, principalmente o crack. Como disse aqui comigo o secretário de Segurança Pública do Estado na semana passada, Maurício Teles Barbosa, hoje o grande problema da violência é o crack. É o crack. É o grande, mas não está só. A gente sabe disso, não é só o crack não. O crack contribui, certo? O tráfico contribui e muito para o problema da violência, mas outras vertentes contribuem também para o aumento da violência. O crack é um problema da violência.